Será que os dinossauros chocavam seus ovos? Vem conhecer nesse vídeo um pouco mais sobre o processo de incubação dos ovos, o processo de choca de alguns dinossauros, e qual a sua semelhança com as aves. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Eu gostaria de ressaltar que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos na qual nós vamos explorar um pouco mais sobre a evolução do processo de choca nas aves e sobre o cuidado parental. E o tema dessa série de vídeos veio de uma sugestão da Aline Gillard, que não só deu a sugestão do tema, como também indicou vários artigos para compor aqui o roteiro desse e de alguns dos nossos próximos vídeos. E se você ainda não conhece o maravilhoso canal Colecionadores de Ossos da Aline e do Tito, vou deixar indicado para vocês, para vocês conhecerem mais sobre o fascinante mundo dos dinossauros que eles falam no canal deles, que isso é muito fascinante. Então, depois você confere lá para conhecer mais sobre o Colecionadores de Ossos. Um dos aspectos mais importantes quando nós pensamos em aves hoje em dia é sobre o aspecto do cuidado que ela tem com seus ovos. Principalmente desse processo de choca, de incubação dos ovos. Mas, comumente, nós não pensamos em quando esse comportamento de se deitar sobre os ovos começou. E vamos entender um pouquinho sobre o processo parental, o cuidado parental, no decorrer do tempo. As aves são descendentes dos répteis. Portanto, os padrões de cuidado parental que são encontrados nos répteis podem servir como um ponto de partida quando se busca entender possíveis comportamentos exibidos nas linhagens que darão origem às aves. O padrão mais comum nos répteis existentes hoje em dia é a completa ausência de cuidado pós-oviposicional, que é pós o ovo serposto. O cuidado materno ocorre apenas em cerca de 1% dos lagartos ovíparos. Ovíparo é o nome que se dá àqueles animais que põem ovos. E apenas 3% das cobras ovíparas. Geralmente, esse cuidado é limitado a guardar o ninho, embora algumas pítons se enrolem em torno dos seus ovos. Esse comportamento de se enrolar em torno dos seus próprios ovos, elas também geram calor para aquecê-los por meio de tremores que elas fazem no seu corpo, que isso auxilia no processo também de incubação dos ovos delas. O cuidado materno é difundido apenas nos crocodilianos. As fêmeas de todas as espécies de crocodilianos estudadas até o momento guardam os seus ninhos e também guardam os filhotes. Em algumas espécies, elas também são conhecidas. Existem a participação dos machos, mas nesse caso dos crocodilianos, a participação dos machos é restrita à defesa dos filhotes. Cuidados apenas por parte dos machos, no caso dos crocodilianos, não foram registrados. Além disso, existem dados bastante convincentes indicando que algum tipo de cuidado parental, agora já entrando no nosso próximo tópico, ocorreu durante a época dos dinossauros, ocorreu nos dinossauros. Obviamente, no caso dos dinossauros, é difícil dizer qual o sexo, se foi até, mas foi o macho que prestou os cuidados. E os dinossauros, eles chocavam? Para responder essa pergunta, nós vamos explorar algumas particularidades deles. Nós não podemos dizer que todos os dinossauros chocavam os seus ovos. Isso se deve principalmente ao grande peso dos adultos e à fragilidade dos ovos frente ao grande tamanho e peso que eles tinham. Além do fato de que esse comportamento de se deitar sobre os ovos, ele é muito pouco comum e presente nos répteis que ainda existem nos dias de hoje. E também esse comportamento foi pouco registrado nos registros fóssil. Mas existe um caso em que esse comportamento foi registrado. E esse é o caso dos dinossauros Trodontide, da família Trodontide e da família Oviraptoride, que é do período do Cretáceo. E esses dois tipos, essas duas famílias de dinossauros compartilham uma ancestralidade próxima com a das aves. E elas exibem alguns dos atributos reprodutivos das aves. E esses atributos incluem as cascas de ovos, que elas são de multicamadas, ovos de formato assimétrico e também uma outra característica, que é a ovulação mono-autocrônica. Ou seja, é uma ovulação que ocorre que eles produzem e elas vão colocar um par de ovos, um vindo de cada ovário e de cada oviduto em intervalos. Eles não são colocados simultaneamente. Cada ovo vai vir de um ovário diferente e intercalado, para evitar que eles venham simultâneos. E isso também faz com que isso é percebível nessa forma dos ovos também. Por isso eles acabam sendo assimétricos. E essas características nós vamos entender sobre como elas são importantes para definir as aves, para definir essa questão do formato dos ovos e essa diferenciação de linhagem, em um vídeo futuro aqui dessa série. Por isso, não deixe de se inscrever para você ficar ligado quando esse próximo vídeo sair. Formas adultas da espécie Trodon Formosus, da espécie Oviraptor Philoceraptus e da espécie Citipat osmolki foram descobertas em cima de linhadas de ovos. Com algumas espécies, alguns desses indivíduos, eles estavam mantendo postura de linhadas semelhante à das aves. E nós vamos entrar em alguns desses exemplos de achados fósseis em que eles foram encontrados nessa postura em cima dos ovos. Reparem só nesse exemplo aqui, num esquema de um Trodon, que ele está aqui em cima dos ovos. E aqui nós temos também uma aninhada fóssil. E aí, o detalhe importante de se destacar deles é que quem choca aqui é o macho. E reparando novamente que esses são ovos assimétricos. Dinossauros adultos preservados, que eles estavam nos seus ninhos, nessas posições de ninhadas, são fósseis de vertebrados raros no registro fóssil. De longe, as ocorrências mais comuns são membros do grupo dos dinossauros Oviraptossauria. As primeiras descobertas foram espécimes recuperados da formação Tjadokta, na localidade mongol de Jukatogod, e na localidade chinesa de Bayan Mandaku. E aqui temos um esquema de um Trodon formosos, que ele está ali sentado, como ele ficaria em cima dos seus ovos. E no futuro nós vamos detalhar mais sobre como é esse processo de choca dessa espécie no futuro aqui no canal. Esse espécime que vocês estão vendo aqui na tela, esse achado fóssil, ele é uma da espécie Trodon formosos, e é um dos primeiros espécimes de dinossauro não aviário a preservar uma associação de um adulto em cima de um ninho de ovos, que contém embriões. Esse espécime, que é o LDM-HMF-2008, que está hoje em dia alojado no Museu Holandes de História Natural de Tangshan, da província de Heidei, na China, é um esqueleto de um Trodon formosos de tamanho médio que está faltando seu crânio, dentre outros ossos, e ele está em cima de uma ninhada de pelo menos 24 ovos, alguns dos quais estão quebrados e dá para perceber os ossos embrionários. Como os embriões morreram em estágios tardios do desenvolvimento, isso reflete de que o adulto claramente cuidou do ninho por um longo período, e não morreu no ato de colocar os ovos, ao contrário do que havia sido citado anteriormente. Além disso, a temperatura de incubação estimada para os ovos é consistente com a temperatura corporal das aves quando elas estão incubando, que é entre 30 e 38 graus, em contraste com a temperatura de incubação dos répteis, que é sempre mais baixa, que é entre 26 e 32 graus Celsius. Um outro caso é o caso do Oviraptor filosteraptops, que foi encontrado pela primeira vez em 1920 na Mongólia. E a espécie foi descrita em 1924 por Henry Fairfield Osborne. E como era um adulto em cima de ovos, com a cabeça repousada sobre eles, inicialmente achou-se que o adulto era um ladrão de ovos, que acabou morrendo enquanto ele estava ali, que ele ia fazer o seu lanchinho em cima com aqueles ovos. E pensou-se, na época, que esses ovos pertenceriam à espécie do Proceratops andreuse. Mas, em 1993, uma equipe liderada por Michael Noet recuperou o esqueleto de um embrião em um dos ovos que estava nesse ninho. Com base nos ossos embrionários fossilizados, Norio confirmou que esses ovos eram, sim, de um Oviraptor filosteraptors, como o adulto que estava chocando, e não o que seria um ninho de outra espécie, de um Proceratops. Aqui, nós temos um outro caso de um exemplo, agora da espécie Titipat osmolki, descrito em 2018, encontrado na Mongólia, em que vocês podem perceber que o adulto está claramente numa posição de choca, de incubação, como as aves, em que ele estaria aqui com os braços ao redor dos ovos. E aqui, nós temos um modelo de um dinossauro que está do Titipat osmolki, olhando para os seus ovos, de que teriam acabado de eclodir em alguns filhotinhos. Esse modelo faz parte da exposição Dinossauro Entre Nós, do Museu Americano de História Natural, em Nova York. A descoberta de esqueletos, de terápodes adultos, montados em ninhadas de ovos, foi originalmente interpretada como uma evidência, como nós dissemos antes, de pilhagem, de roubo de ninhos. Mas isso foi recentemente reinterpretado como uma evidência de comportamento parental de ninhada, de cuidado de ovos. Norrell e seus colaboradores, em 1995, eles vão definir o que é um comportamento de ninhada. E eles dizem que o comportamento de ninhada se define como padrões de simplesmente sentar nos ovos. Mas eles também explicam que esses tais comportamentos estão geralmente associados a processos de incubação termorreguladora. O contato direto do adulto com a sua ninhada de ovos, como acontece nessa figura aqui, por exemplo, provavelmente elevou a temperatura do ovo acima da do ambiente, como ocorre em alguns répteis. Um dinossauro adulto em posição de cócoras, sentado com seu abdômen em contato direto com uma ninhada de ovos dispostos, exibe características idênticas ao comportamento de ninhada de pássaros. Esse comportamento, como nós escrevemos aqui, no caso desses dinossauros, não se parece com um comportamento de ninhada semelhante ao que acontece nos répteis vivos ainda hoje, como no caso dos crocodilos. Eles apenas encostam a sua garganta, ou então o seu tórax, sobre os ovos. Eles não repousam em cima dos ovos, como no caso das aves. Eles ficam ali paradinhos em cima do monte de incubação. E no nosso próximo vídeo dessa série, nós vamos explorar mais o tema do cuidado parental. E nós vamos explorar o tema de como os machos de muitas espécies são eles em que chocam os ovos. Então se você quer conferir essa série de vídeos muito interessante que está por vir aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui. E eu vou deixar indicado para vocês também conferirem essa outra vídeo aqui, bem interessante, na qual eu falei de uma ave moderna e o seu ovo, que é quase gigantesco, quase metade do corpo dela. Vocês vão ficar bastante surpresos, que é sobre o kiwi. Então se você quiser conhecer mais sobre o gigantesco ovo do kiwi, confere aqui. E eu vou deixar essa outra série de vídeos. E até mais! Tchau, tchau!